O Fred, o Fred não gente, o Branquinho, vou falar uma coisa pra você, a polícia já estava de olho nas duas e são meninas peronomucho, peronomucho, é uma de 36 e uma de 42, então a polícia civil foi até a cidade de Piracanjuba que fica a cerca de 92 quilômetros aqui de Goiânia e chegando na casinha delas a polícia foi apenas com um mandado de busca e apreensão, né? A polícia, vão lá buscar, vão aprender o que tem lá e chegando lá tinha droga, tinha dois tabletes de maconha que equivalem a 10 quilos e tinha vários papelotes, vários papelotes de cocaína, de crack, aí não teve jeito não, ainda mais que elas já tinham passagens por tráfico de drogas, aí elas foram presas, foram levadas ao corró e agora vão responder na justiça. Então a polícia foi pra ver o que tinha e chegando lá, surpresinha da estrela, tinha sim muita droga e agora elas estão presas, Branquinho? É, as meninas foram lá pro corró, lá pro corrózinho, que coisa, hein? É, aí, né? É aquela história. Valeu, Jaque, daqui a pouco a gente volta, inclusive...